Olá pessoal, galerinha do canal, se inscreve aí e dá o like que tem informação nova, hoje dia 11 de fevereiro, a gente saindo aí se preparando para entregar mais uma moto na casa do cliente, uma BI 125 na cor branca, a gente se preparando, já tudo no ponto aí, a gente entrega em casa aqui, viu? Aqui o negócio é diferenciado, o atendimento, o cliente compra a moto, vem na concessionária e no dia de receber, tempinho chuvoso, a gente vai entregar em casa, a gente vai entregar em casa, isso é o que a Audi Motos faz para você, então tu quer saber como, tem alguma dúvida, tem alguma informação que queira saber, chama a gente, comenta aí, a gente vai esclarecendo as dúvidas na medida do possível, tá bom? Então é isso, BI 125 na cor branca, sendo preparada para a entrega, aqui a gente fixa o caminhãozinho aqui, esse caminhão tem história, viu? Caminhão tem história, galera aqui passa de moto, acho que é para se mostrar que tem moto aqui em frente ao concessionário, todo mundo só passa acelerando aqui, galera vem aí, quando chega em frente ao concessionário, ele acelera que é para mostrar que já tem moto, Então é isso galera, compartilha aí, se inscreve no canal, que quem sabe a próxima poderá ser a sua, que a gente vai entregar em casa, beleza? Forte abraço, mostrando aqui ó, um detalhe, a Bey 110 é boa hein, 125 na cor branca, a galera chama, tem gente que chama branco gelo, gente que chama branco perolada, Essa pra mim ela é branca, só tem branca, como diz o cearense, é branca mesmo, tá bom? Então é isso galera, valeu, forte abraço, até o próximo vídeo, a gente se vê por aí! E aí 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 E aí